Hoje nós vamos dar continuidade ao período imperial do Brasil, a construção do primeiro reinado, que é o governo de Dom Pedro I. Bom, principais acontecimentos desse processo. Nós vimos que em 7 de setembro de 1822, ocorreu a independência do Brasil, feita por Dom Pedro I. O Brasil passou a precisar de uma constituição, por isso foi eleita uma Assembleia Constitucional. Essa Assembleia deveria elaborar o projeto constitucional para o Brasil. E o projeto da mandioca, como ficou apelidado esse projeto, acabou sendo rasgado pelo imperador, pois não era digno de um imperador na sua visão, porque ele não ficava com plenos poderes. E aí ele mesmo indica novas pessoas para elaborar o texto constitucional e acaba outorgando a primeira constituição do Brasil, a carta outorgada de 1824, que, entre outras coisas, vai criar o poder moderador, instituindo o absolutismo aqui no Brasil, todos os poderes nas mãos de Dom Pedro, e vai instituir o voto censitário através de uma renda anual, deixando aí a população e grande parte da sociedade de fora do processo político. Bom, nós vamos ter uma resposta a esse absolutismo imposto pela carta outorgada de 1924, que vai se chamar Confederação do Equador. Vai acontecer em Pernambuco no mesmo ano. Bom, os pernambucanos, então, vão criar o primeiro movimento contra o absolutismo de Dom Pedro, e Dom Pedro, com a ajuda econômica e militar da Inglaterra, vai atacar com muita eficácia o Pernambuco. E Pernambuco, então, acaba sufocado pelas tropas de Dom Pedro e Inglaterra. Hoje nós precisamos ver como é que foi o processo de reconhecimento da nossa independência. Galera, olha só que interessante. Portugal havia contraído diversas dívidas com a Inglaterra. Se vocês lembrarem, por que a família real veio para cá para o Brasil? Porque a família real não conseguiu cumprir o bloqueio continental. O que era isso? Que nenhum país do continente europeu poderia negociar com a Inglaterra. Porém, Portugal tinha diversos acordos econômicos e uma dívida enorme com a Inglaterra. Não dava para cumprir o bloqueio imposto por Napoleão. Então, a Inglaterra traz a família, a corte portuguesa, e proteção para o Brasil. Portugal não cumpre o bloqueio continental e continua sendo aliado da Inglaterra. Só que Portugal precisava pagar essa dívida. E essa dívida era de 2 milhões de libras externas. No período em que Portugal esteve aqui no Brasil, Dom João conseguiu levar muito ouro para os cofres portugueses. Porém, nada que tirasse Portugal de uma imensa crise financeira. Portugal exigia, para o reconhecimento da principal colônia do Brasil, o valor de 2 milhões de libras externas, que era justamente o valor devido à Inglaterra. O problema é que o Brasil não tinha esse dinheiro. E se Portugal não reconhecesse a nossa independência, o Brasil não conseguiria fazer acordos econômicos internacionais. Porque os diversos países do mundo viam o Brasil como uma colônia de Portugal. Então, era necessário que Portugal declarasse o Brasil independente. E para isso, Portugal cobrava uma indenização. Vocês vão me perguntar, mas, ô Marcos, e os países aqui da América? E os países daqui da América do Sul não viam com bons olhos a solução monárquica encontrada pelo Brasil. Todos os países da América vão lutar pela sua independência com líderes nascidos na América, com líderes locais, e vão formar repúblicas. O Brasil virou uma monarquia com um rei europeu, português. Porém, os Estados Unidos, que estavam de olho no nosso comércio, e havia um presidente chamado James Moore, eles criaram uma doutrina que ficou conhecida como doutrina móvel. E o que estabelecia essa doutrina? A América para os americanos. Ou seja, os Estados Unidos não iriam admitir nenhuma interferência europeia aqui nos países da América. Por isso, eles foram os primeiros a reconhecerem a independência do Brasil em 26 de maio de 1824. Outro interesse dos Estados Unidos, qual era? O lucrativo comércio brasileiro. Quem sabe, com isso, o Brasil, em vez de fazer negócios com a Inglaterra, faria com os Estados Unidos. A Inglaterra começou a observar a movimentação norte-americana e começou a negociar com Dom Pedro, a intermediar a relação do Brasil com Portugal. E o que a Inglaterra ofereceu para o Brasil? O empréstimo do valor para que o Brasil pagasse Portugal e fosse reconhecido independente. E aí, galera, olha só que coisa interessante. Portugal devia à Inglaterra. E a Inglaterra empresta esse dinheiro para o Brasil. Então, vamos lá. A Inglaterra empresta para o Brasil, o Brasil paga Portugal, e Portugal vai fazer o quê? Pagar a Inglaterra. Alguns historiadores dizem que esse dinheiro não chegou nem a sair da Inglaterra. Tudo foi através de cartas promissórias. Então, na verdade, a Inglaterra empresta dinheiro para o Brasil, o Brasil paga a indenização para Portugal, Portugal se livra da dívida com a Inglaterra e a dívida fica com quem? Com o Brasil. Bom, além de emprestar esse dinheiro, a Inglaterra vai exigir algumas coisas. Como, por exemplo, que o Brasil acabasse com o tráfico negreiro. A Inglaterra estava iniciando ali a sua produção industrial para o mundo. Ela já estava no segundo momento dessa revolução e precisava garantir mercados consumidores. Para ela, era mais interessante a mão de obra assalariada. E ela, então, vai buscar o fim do tráfico negreiro para o mundo todo, principalmente para o Brasil. E consegue renovar ainda aquele tratado de aliança e amizade que foi assinado por Dom João em 1810, que deixava os produtos ingleses um pouco mais baratos do que os outros produtos. eram 15% para os produtos ingleses, 16% para os produtos portugueses e 24% para os produtos dos outros países. Na verdade, a Inglaterra continua dominando o comércio brasileiro. Por isso que nós costumamos dizer que os grandes beneficiados com a independência do Brasil foi a elite agrária e foi a Inglaterra. Em 29 de 8 de 1825, Portugal reconheceu internacionalmente a independência da sua principal colônia pelo Tratado de Paz e Aliança. Assim, o Brasil finalmente pôde negociar diretamente com outros países. E nós vamos ver, então, como é que foi a trajetória política e econômica do Brasil a partir daí. Valeu, galera! Grande abraço!